Conheça 4 dos maiores mitos sobre a previdência privada. Mito 1. Quem é jovem não deve se preocupar com a aposentadoria. Até a nossa aposentadoria muita coisa pode mudar. O emprego tradicional vai sofrer muitas alterações pelas leis e costumes. E o sistema previdenciário público vai receber atualizações. Quanto antes você começar a se preparar para o futuro, maiores serão os seus rendimentos. Mito 2. Quem é mais velho não tem mais tempo para adquirir um plano de previdência privada. Não é bem assim. A expectativa de vida está cada vez maior e o tempo de trabalho também deve se prolongar. Nunca é tarde para guardar uma graninha a mais para o futuro, não é mesmo? Mito 3. A previdência privada só serve para quem tem muito dinheiro. Na verdade, a previdência privada deveria ser uma prioridade para quem não tem muito dinheiro sobrando. Ela vai fazer toda a diferença no futuro quando nossa força de trabalho tende a diminuir. Mito 4. A previdência privada não dá benefícios na hora de declarar o imposto de renda. Existe uma vantagem muito importante. Quem opta por um plano PGBL pode deduzir até 12% do imposto de renda se fizer a declaração completa. Desvende mais mitos sobre a previdência privada na página www.bongeralaegon.com.br www.bongeralaegon.com.br